Andando pelo sertão vou colhendo belas imagens de pássaros e de aves. E nesse vídeo vou mostrar algumas belas imagens para vocês. Alguns registros que fiz nas minhas andanças pelo sertão. Pássaros muito lindos, que não são encontrados apenas aqui, mas em outras partes do Brasil. Um mais lindo que o outro, um mais importante do que o outro. Por isso sempre eu digo, vamos preservar o que ainda temos, porque a destruição é muito grande. Tchau. 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 Tchau.